José Dirceu, apontado pela Procuradoria-Geral da República como chefe da quadrilha do Mensalão e condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa, comemorou o último resultado do Ibope, que deu pequena vantagem para Gustavo Freud, segundo o próprio José Dirceu, em seu blog. Agora mais uma excelente notícia trazida pelo Ibope, a virada do candidato que apoiamos em Curitiba, Gustavo Freud. Depois dessa, sinceramente, você ainda vai continuar apoiando esse candidato? Eu sou professora de História e, como educadora, eu repudio essa parceria do chefe do Mensalão, José Dirceu, com Gustavo Freud. O corrupto número um do Brasil, José Dirceu, condenado pelo STF. Isso é uma vergonha. Não é possível que venha com esse esquema para Curitiba Segura, etc., trazendo um homem que é manchado já pela corrupção. Como que eu posso explicar isso aos meus alunos? Curitiba não merece isso. Está no ar, para toda a família, o programa Ratinho Júnior Prefeito 20. Esse arquiteto, o Ricardo Mesquita. Olá, bom dia para você e sua família. Segunda-feira, semana decisiva e, novamente, estamos juntos com as novas ideias de Ratinho Júnior. Vem com a gente. Vamos devolver Curitiba para os curitibanos de todos os lugares, sem preconceito. Com o Ratinho Júnior Prefeito. Curitiba sempre foi uma cidade com muita personalidade e nunca se deixou entregar a quem não quer o bem da cidade de verdade. Quero lutar para manter a independência de Curitiba. Quero defender a cidade da ocupação política que tanto prejudica os serviços e as obras que são realizadas. O dinheiro que se perde com uma gestão feita por grupos políticos que querem apenas utilizar a Prefeitura como trampolim é um dinheiro que falta na saúde, na educação, na segurança. Vou defender nossa cidade com novas ideias, com seriedade, com grandes cabeças em todas as secretarias. A mentira tem pernas curtas e tem coisas que você precisa saber. Ratinho Júnior votou a favor do PAC, do programa Minha Casa Minha Vida. Ratinho Júnior votou a favor dos programas do governo federal que ajudam milhões de brasileiros. E a presidenta Dilma vai continuar ajudando a nossa gente com o Ratinho Júnior Prefeito, pelo bem da verdade. Ratinho Júnior 20. Mudança muito mais segura. Mudança de verdade. Vou criar a primeira secretaria de segurança da história da cidade, para coordenar e desenvolver a guarda municipal e integrá-la com a tecnologia a outras polícias. Convidei Fernando Francisquini, o delegado que prendeu mega traficantes internacionais como Abadia, Fernandinho Beramar. Um dos maiores especialistas de segurança do Brasil, que ajudou a fazer o projeto da UPS. Um grande nome para a nossa segurança, que da mesma forma que eu, é tolerância zero para as drogas e para a corrupção. O Ratinho Júnior Prefeito vai ser graça forte com os bandidos e mão amiga para as famílias de bem da nossa cidade. Estou aqui na Brigadeiro Franco, dentro do bairro do Parolim, uma via movimentada que passa numa região dominada antes pelo tráfico de drogas e pela violência. A instalação da unidade do Paraná Seguro, a UPS, diminuiu a violência, conteve o tráfico de drogas. Agora, nós precisamos de um prefeito como o Ratinho Júnior, para implantar uma secretaria municipal antidrogas, que vai continuar a integrar a Guarda Municipal com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Por isso, o prefeito da Segurança Pública, para os bairros mais pobres e humildes da cidade, é o Ratinho Júnior, 20. Nós estamos com o Ratinho, com certeza, a região sul está fechada. É, a ideia é nova, né? O barulho inteiro. Vota o Ratinho, filho. Vota o Ratinho Júnior. Vota o Ratinho Júnior. Vamos crescer e melhorar. Por cima de cada nova, vamos juntos, poder em frente. Ratinho Júnior, nosso prefeito, pra mudar a nossa gente. Ah, moçada, vamos votar Ratinho Júnior, um prefeito de coragem. Coragem pra trabalhar pela saúde de nossa gente. Saúde não pode esperar, é pra já. Ratinho Júnior. Não dá pra mudar a saúde sem uma mudança de verdade. Você acredita que a outra candidatura vai mesmo resolver os problemas de saúde que existem? Prometer novos hospitais e postos de saúde é fácil. Difícil acreditar que isso vai resolver o problema do cidadão de hoje, que não tem atendimento médico de qualidade. A minha proposta é fazer uma gestão profissional na saúde, com a contratação permanente de médicos, trabalho muito forte na prevenção, parcerias com o governo do estado e com hospitais universitários para atendimento de emergência e, principalmente, fazendo funcionar o que já existe. Os postos de saúde e hospitais de Curitiba têm uma boa estrutura física e que até pode ser ampliada. Mas isso não é o mais importante. O importante é fazer funcionar de verdade. Hoje, hospitais como o Hospital do Idoso trabalham muito abaixo da sua capacidade. A população sente falta das cirurgias e atendimentos que poderiam ser feitos nesse hospital. Temos que garantir mais remédios. Hoje, faltam medicamentos simples, como analgésicos, e isso prejudica muito as famílias mais humildes, principalmente crianças e idosos. Precisamos levar esses remédios para quem não pode ir no posto de saúde, como pessoas mais idosas, entregar em casa. Na saúde, Curitiba precisa tratar as pessoas como pessoas e não como números de uma ceia. Vamos reforçar a importância dos agentes de saúde e ouvir os sindicatos de médicos. Vamos resolver com rapidez as filas que existem para consultas e exames. Com novas ideias e muita vontade de trabalhar, vamos curar a saúde da nossa cidade. Alphard 2, Alphard 0 E o botão Alphard para confirmar Ratinho Júnior 3 Novas ideias, vote 20 Mudar é bom. Ele é a cara da mudança e ninguém mais pode ser. Aê! Vim, tem Ratinho Júnior! Curitiba merece mais. Merece ser a melhor capital do Brasil de verdade. Merece ser a cidade que queremos para os nossos filhos e os nossos netos. Fazer tudo isso só é possível com novas pessoas e com novas ideias. Quem já teve tanta oportunidade, quem já teve tanto apoio e mesmo assim não resolveu, não merece a sua confiança. Curitiba precisa de uma mudança de verdade. Uma mudança alegre e para toda a família. Merece entrar em uma nova fase da nova política e de novas ideias. E deixar a velha política para trás. A escolha que você fizer daqui a alguns dias vai se refletir na cidade em que a gente vive pelos próximos 4 anos. Se você acredita em uma Curitiba mais moderna de verdade, mais humana e mais justa, venha para as ondas das novas ideias. Venha para a onda do bem. E dê o seu voto em defesa da nossa cidade. Quero ver Curitiba inovando, criando, na paz e na alegria, no seu coração. Quero ver Curitiba abundante, de novo nos braços da população. Vote Ratinho Júnior 20. Novas ideias. É 20. No debate da Band da última semana, quando o candidato Gustavo afirmou que não vai mexer no formato do transporte coletivo de Curitiba, Ratinho Júnior deixou bem clara a sua posição. Nós estamos pensando em uma solução a médio e longo prazo. Talvez o candidato não queira mudar o sistema de transporte público da cidade, devido a amizade dele com o Osmar Bertoldi, deputado, que é dono do transporte coletivo da cidade de Curitiba, ou talvez não queira abrir a caixa preta da URBIS, apoiado pelo vice do Luciano Dutti, Rubis Bueno, que é lá, está o seu mandatário na URBIS, que é o marco vice que faz parte do seu partido político. Nossa proposta é a proposta do bem para Curitiba. Não queremos uma prefeitura brigando com o governo do estado ou uma prefeitura utilizada para fins políticos em 2014. Queremos uma prefeitura independente e trabalhadora. Com o meu vice, o arquiteto e o urbanista Ricardo Mesquita, vamos fazer obras utilizando melhor o dinheiro público e resgatar a inovação e a criatividade da cidade. Peço o seu voto para fazer essa prefeitura que todos nós queremos. Ratinho Júnior é meu prefeito, Curitiba quer mudar. Com novas ideias todo o povo vai ganhar. Este seu amigo que no rádio sempre comunicou com o coração, de coração convida você e família a compararem os dois candidatos. Tenho certeza que está muito claro que a mudança de verdade vai acontecer com o Ratinho Júnior 20, o prefeito das novas ideias, o prefeito do bem, o prefeito que vai devolver Curitiba para os curitibanos de todos os lugares. Fiquem iguais com Deus e até o nosso próximo encontro. Termina aqui o programa da coligação Curitiba Criativa, BSC, PT do B, BR e BC do B.